E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu quero mostrar mais um item que eu consegui na feirinha, que são nada mais nada menos do que os Shockers. Quem não conhece Shockers, eles são como pode-se dizer, pequenos peões, onde eles têm uma bola de ferro embaixo, onde você gira essa bolinha de ferro, e batalha um contra o outro, com várias temáticas de animes, desenhos. Aqui no Brasil, ficaram mais conhecidos com a temática do Dragon Ball Z. Na feirinha eu consegui encontrar dois na caixa. A caixa não está nos seus melhores dias, mas é muito difícil você encontrar essas versões das caixas. E aí eu encontrei uma de cada cor, como vocês podem ver, Authentic Shockers. E hoje eu vou abrir e mostrar para vocês. Eu já tenho um Shocker que eu peguei há muito tempo atrás, que aqui é o do Dragon Ball Z, o Rei Cutelo, que é a numeração dele. Aqui é como se fosse o anel de ataque, né, dele. E aqui é a bolinha. Aparentemente esse daqui tomou um pouco de chuva, né, algum tipo de umidade. Ele enferrujou a bolinha, que é a bolinha de ferro, né, e ela fica emperrante, então não dá para fazer a batalha com ele, né. Mas como vocês podem ver aqui, ó, é a bolinha de ferro que você gira, com bastante força, né, e coloca para batalhar. Você pode até utilizar o campinho, né, do Beyblade, esse pequenininho aqui, para usar como campo de batalha, né. Mas infelizmente isso aqui não dá, porque está enferrujado, né, eu preciso tentar tirar essa ferrugem. Eu até tentei, mas continua emperrando, né. Então esse aqui só ficou na coleção mesmo. Os dois aqui que estão aqui também é do Dragon Ball, né, acredito eu, se eu não estou enganado. Um é o Majin Buu e eu não lembro qual o outro. Vamos abrir aqui e ver. É esse aqui. É esse aqui. Aparentemente a bolheta é bem melhor para girar. Aqui embaixo ele tem a patente, né. Aqui, ó. Shocker Edmagic Authentic. Temos aqui o Vegeta. Era mesmo o Vegeta. Não estava lembrando que era o segundo. Ele é o número 5 aqui. Como você pode ver, é praticamente a mesma coisa, né. O... A parte de ataque, né, dos Shockers, só muda mesmo a imagem aqui de cima e a cor. Você tem que ficar girando assim, com a mão. Tentar fazer girar. Para poder batalhar um com o outro. Mas aparentemente isso aqui também está emperrando. Vou tentar. Mas eu acredito que vai ser bem difícil de eu conseguir fazer o Shocker girar, né. Mas esse aqui é o Vegeta. Então o próximo, com certeza, é o Majin Buu. O Majin Buu eu lembrava. Então deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu ver qual é o parque. Para dar um distúrinho mais a caixa, né. Então aqui. Tem o Majin Buu. Número 16. O Majin Buu, como vocês podem ver, ele já é bem diferente. Que o seu... Sua... Seu círculo aqui, né. De ataque. Seu anel de ataque. E ele também é brilhante. Como vocês podem ver, ah. Prateado. Esse aqui, se eu não me engano, deve ser um dos raros. E esse aqui. Tá bem mais solto, né. Então eu acredito que vai ficar isso aqui. Consigo fazer ele girar. Deixa eu tentar aqui. Vê se você fazer uma batalha entre os dois. Aparentemente, eu acho que não. Tá emperrando. Não vou conseguir. Eu não estou conseguindo fazer, né. Não sei fazer. Tô fazendo errado. Porque isso aqui é pra girar facilmente. Igual aquelas miniaturas do nanoverse, né. Nanoverse que eu trouxe. Eles também tem esse sistema aqui, embaixo. Né, que eu já trouxe aqui no canal. Que também usa as bolinhas. Mas esses aqui estão emperrando. Com certeza. Com certeza deve ter pegou uma umidade. Né. Que prejudicou aqui. A fricção aqui das bolinhas, né. Infelizmente, ó. Que era pra estarem bem soltas. E fácil de girar. Já estou emperrando. Então, infelizmente, não vou poder fazer a batalha que eu queria mostrar pra vocês. Então, eu vou ficar só mesmo podendo mostrar os três tipos que eu tenho aqui, né. Que é o Vegeta, número 5. O Majin Buu. Aparentemente, uma versão rara dele, né. Que brilhante. Número 16. E o que eu tinha aqui, antigamente. O Rei Cutelo. Né. O pai da Titi. Número 19. Vou ver se eu consigo arrumar. Essa bolinha. Caso eu consiga. Eu tento fazer um vídeo aqui de batalha entre eles. Mas, por enquanto, só posso mostrar os três que eu tenho. Né. Que eu consegui na feirinha. E comecei minha coleção aqui de Shockers, né. Bem legal. Bem legal mesmo. Então, é isso, pessoal. Esse aqui é um vídeo bem curtinho. Mostrando aqui os Shockers que eu consegui. Deveria ficar um pouco mais longo se eu tivesse conseguido fazer as batalhas, né. Mas, as bolinhas estão emperrando. Então, infelizmente, não vai dar. Mas, se eu conseguir arrumar, eu faço um vídeo só das batalhas. Então, é isso, pessoal. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o Jotaturbo. E até a próxima.